O que é a saudade? Agradecer a Jesus, porque nós temos uma identidade, sim, o nosso nome. Vamos orar, Turminha? Que saudade de vocês. Jesus, muito obrigado, porque eu tenho um nome. E este nome é muito importante para mim, porque foi meu papai, a minha mamãe que escolheu. E com ele eu tenho uma identidade. Eu sou quem? Eu sei quem eu sou. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado, Jesus, por ter me colocado em uma família que me ama tanto. Amém. Amém, B2. Olha que legal. Hoje nós estamos aqui no meio de círculos, de bolinhas. E esses círculos são importantes, porque tem o nome de vocês, que foi escolhido com tanto amor. Bora trabalhar? Vamos lá? E aí, Turminha do Pré, gostaram da nossa oração lá na sala, daqueles círculos, daquelas bolinhas coloridas? Sim. Sabe por quê? Porque hoje a nossa aula vai falar sobre cores. E cores importantes. Vocês lembram que a gente está falando sobre cidade, sobre lixo, sobre organização? E hoje na página 210 e na página 211 nós vamos falar de algo muito importante. Assim como a gente organiza a nossa casa, deixa os brinquedos organizados, guarda-roupa, assim também é o lixo. O lixo é muito importante, vocês sabiam? E essas lixeiras aqui, eu tenho certeza que vocês já viram. Porque numa das nossas conversas na sala de aula, eu lembro que vocês estavam me dizendo, prof, prof, quando que nós vamos fazer as lixeiras coloridas? E tem gente na Turminha que até já sabe o nome delas. Olha só, Turminha, é um jogo, um jogo muito legal que vai falar sobre a reciclagem. O que é reciclagem? É aproveitar alguns materiais que iriam para o lixo. Por exemplo, plástico, que a lixeira é vermelha. Às vezes a gente pode construir várias coisas, brinquedos, a gente pode usar até de utensílios para regar a horta, molhar, reaproveitar uma garrafa pet, que é de plástico. E o jogo é o seguinte, vocês vão recortar as lixeiras, olha só que legal. A prof cortou uma, recortou uma. Por quê? Vocês vão colar, olha aqui onde está escrito colar, olha, olha o C do Cassiano ali com o O. CO-LAR. Vocês vão colar só essa parte. A outra vai ficar, olha, por quê? Porque vocês vão recortar os objetos que têm aqui, esses materiais, e depois vocês vão brincar em casa com a família de colocar na lixeira. Sim, aí fica mais fácil, olha, papel. Qual desses materiais é o papel? Ah, é a caixa de ovos. Tem caixa de ovos que são de papelão e tem outros que são de plástico, tem que prestar atenção. A nossa aqui é de papel. Bota aqui embaixo, levanta a lixeira e bota aqui embaixo. E depois vocês guardam este material, guardam essas gravuras para brincar um pouco mais. Vamos brincar com o nosso estojo? Olha só, a Prof. Marion, vocês lembram do estúdio da Prof. Marion? Vocês lembram que eu tinha muitas coisas aqui dentro e que de vez em quando vocês davam uma olhadinha aqui? Então, vamos pegar o estúdio da Prof. Marion. Vou botar o nosso livro um pouquinho para cá. E eu trouxe lixeiras, gente. Olha só, a lixeira vermelha que é o plástico, a lixeira verde que é o vidro do Vinícius, a lixeira amarela que é o metal. Olha o M ali, olha o nosso M ali. A lixeira azul que é papel, olha o P do Pietro. E vocês sabem que existe uma lixeira que não está no nosso livro? É uma lixeira marrom? Sim, a Prof. fez uma lixeira marrom, que é do lixo orgânico. O que é lixo orgânico? Lixo orgânico é aquele que se desmancha rapidinho. E ele serve de adubo. Vocês lembram que a gente ficava conversando? Que a gente pode pegar cascas de alimento, as cascas de ovos, bater tudo no liquidificador e dar de alimento para as plantas? Fica um adubo, ó, daqui. As plantas ficam, ó, fortes. Quem não quiser bater no liquidificador, nem precisa. Coloca um pouco de terra junto que vai desmanchando e vai virando fertilizante natural. Adubo natural. Mas vamos brincar um pouquinho? O que será que tem no estojo da Prof. Maniol? O que será que tem? Vou botar o orgânico para cá. Vou abrir aqui. Ai, ai, ai. Olha o que eu achei. Canetinha. Do que é feita a canetinha, gente? De plástico. De plástico. Qual dessas aqui é? Qual? Muito bem. A vermelha. Então, plástico. Vermelha. O que mais que tem aqui? No estojo da Prof. Marion. Vocês lembram daquela minha tesoura grande? Olha aqui. De metal. E sabe o que eu achei aqui também, gente? Se não vão acreditar. Eu achei aqui, ó. Quando eu estava mexendo, eu achei, olha aqui. Uma moeda. Ela também é de metal. Qual é a lixeira de metal? Qual? A área amarela. De metal. Amarela. A nossa tesoura, que vocês têm aí no estojo de vocês, olha só que interessante. Tem dois materiais. Metal e plástico. Vocês viram que legal? Metal e plástico. Vamos ver se a gente acha. Qual que está faltando? Vidro. Ai, a lixeira de vidro não passamos ainda? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de vidro aqui. Hum, não tem nada, porque a gente não carrega nada de vidro, né? Mas, olha aí na casa de vocês, o que vocês têm de vidro? O quê? Copo. Algumas garrafas. Os pireques, os pratos e olha o que está pronto, pronto. Ó, uma xícara é de vidro. E quando o vidro quebra, a gente tem que ter cuidado para colocar no lixo. Lembra na outra aula que a professora falou? Que tem que enrolar muito bem para o lixeiro não cortar a mão dele? Sim. Qual que vai? Aonde que ele vai? Aonde ele vai? Isso. Na lixeira verde. Na lixeira verde vai em vidro. Qual lixeira que está faltando, pessoal? Muito bem. Papel. Será que a prof. Mariano tem papel? Ai, achei aqui as minhas anotações. Olha aqui. Achei. Papel. Pessoal, como é legal. Brinquem na casa de vocês. Com as lixeiras. Com o material no estojo de vocês. Vocês viram, gente? Olha aqui, ó. Os nossos lápis são de madeira. Canetas. Tem plástico. Tem tinta. E no orgânico? O que será que tem? A prof. Pegou umas folhas de árvores. Porque as folhas de árvores, elas se desmancham. Sim, as folhas de árvores, deixa eu botar para cá. Vamos pegar o nosso bicho orgânico. As folhas de árvores, elas se desmancham. Sabia a gente deixar elas ao natural? Elas se desmancham rapidinho. Rapidinho. E olha o que mais que a prof. achou. Eu achei umas casquinhas, pessoal. Olha aqui do tronco das árvores. Sim, também. A banana que a gente come, a casca de banana, o ovinho e os restinhos de comida também que sobram. Eles desmancham com mais facilidade. Estes outros aqui levam muito tempo para desmanchar. Por isso que aqui na nossa cidade de Estei, vocês já viram que tem um caminhão de reciclagem? Sim, porque eles recolhem esses materiais, levam lá para uma fábrica, uma usina, separam os lixos e transformam vidro num outro produto ou num vidro reciclado. Plásticos, metais, é tudo transformado. Sim, vocês já ouviram uma música lá na minha rua? Passa. Eles passam cantando assim. Sem rir, hein, perezinho? Sem rir. O caminhão passa cantando assim, ó. Reciclar, reciclar, é preciso reciclar. Vocês já ouviram essa música? Bem alto. Na minha rua passa. Tocando assim. Reciclar, reciclar, é preciso reciclar. Vocês já ouviram? Eu já ouvi. E aí eu corro, porque eu reciclo lá na minha casa. Sim, eu deixo aqui num saco. Claro que eu deixo tudo junto, né? Tampinha, plástico. E aí eu entrego para eles, porque é muito importante a gente começar a fazer isso. Então, olha aqui, ó. Olha só que legal. Vocês têm um jogo de reciclar. Procura aí com a mamãe, com o papai, um tempo, um lugar legal. Montem o jogo, montem o jogo e vão brincar. Certinho? Então, tá bom. E após vocês brincarem, vamos lá para a página 213. Que é moleza, pessoal. Molezinha. É aquele tipo de jogo que a gente gosta. Nós vamos olhar bem a gravura e depois vamos ver quantas latinhas tem metal. Quantos, acho que é um jornal aqui, um livrinho, papel. Quantos copinhos de plástico e quantas garrafinhas de vidro. Olhar aqui, contar a quantidade e colocar no quadradinho, no retângulo do ladinho. Moleza, né? Né, Prezinho? Moleza, não é? Então, tá bom. Bom divertimento. E vocês viram como é bom a gente brincar e aprender? Porque é brincando que a gente aprende. Um grande beijo, meus amados.